Olá, sempre muito bom estar com você aqui em mais um Conversa Pública, que agora, além de assistir pela Rede Boas Nova de televisão, se assistir pelos nossos canais do YouTube, você pode também assistir em podcast pelo Spotify. Procura lá, Conversa Pública, e você vai começar a acompanhar também o nosso podcast. Conversa Pública sempre trazendo para você assuntos relevantes, interessantes e que podem nos ajudar a entender melhor e estar melhor no nosso dia a dia. Com o aumento da expectativa de vida, o Brasil precisa se preparar para o processo de envelhecimento da população, principalmente no mercado de trabalho. Segundo o nosso IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, atualmente o Brasil tem mais de 29 milhões de idosos com 60 anos mais, né? Mais de 60 anos. E quando ampliamos o olhar para aqueles que estão envelhecendo, temos 25% de toda a população com mais de 50 anos. E o mercado de trabalho é o setor que está mais desconexado com esses dados. Não é à toa que o proprietarismo, discriminação por estar envelhecendo, está presente em boa parte do universo corporativo. E aí, gente, hoje nós vamos conversar com Marcelo Scalco, ele que é um especialista em treinamento de gestão de alta performance, que já assistiu e ajudou mais de 100 mil pessoas com as suas metodologias próprias. E ele vai pontuar com a gente as vantagens da contratação de um colaborador com mais de 50 anos. Muito bom ter você aqui conosco, Marcelo. Muitíssimo obrigada pela sua presença e participação. Eu que agradeço e a tua audiência também. Estou à disposição de vocês. A gente vê uma questão do etarismo, certamente um preconceito existente com relação às pessoas com mais idade no mercado de trabalho. Como é que você tem visto isso? O nosso mercado está preparado para absorver e também manter as pessoas com mais de 50 anos, as pessoas mais idosas, Marcelo? Infelizmente, o mercado, as empresas, o mundo corporativo não está preparado. A bem da verdade, o mundo corporativo não só não está preparado para receber, como não está preparado para perceber a vantagem ou as muitas vantagens que há em contratar profissionais com idade mais avançada. O que eu digo profissionais com idade mais avançada? Nós temos, digamos assim, uma divisão de onde há mais resistência. Onde, inequivocamente, há mais resistência é com pessoas acima de 60 anos. Entre 50 e 60, piora, melhora um pouco e é claro que acima dos 40 ainda há alguma receptividade. Mas eu me arvoro, depois de 25 anos trabalhando como consultor empresarial e treinador comportamental, dizer que isso tem a ver com a expectativa de vida. Porque um senhor de 40 anos, ele já estava mais para lá do que para cá? Parece brincadeira, mas não é. Já estava mais perto dos 60 do que dos 10 anos de idade, vamos dizer assim. E a expectativa de vida, um dia, esteve lá pelos 60, 65. Sem contar que o nível de acesso à informação ou metodologias de aprendizagem, nas últimas décadas, estiveram acessíveis a inúmeras pessoas, independente da idade. Então, nós estamos lidando com um preconceito. Um preconceito que está sendo passado de geração por geração de gestores empresariais, sem nem mesmo ser questionado por que que isso acontece. Um senhor de 50 anos, de 60 anos, hoje em dia, não é mais o mesmo senhor, vamos ficar aqui na casa dos 50 anos, de 20 ou 30 anos atrás. Eu sou um senhor de 51 anos, e eu estou no meio de uma viagem, conversando com vocês pela internet, dominando toda a tecnologia. Então, chegou a hora do mercado de trabalho ver com outros olhos os senhores, e deixar de olhar para a certidão de nascimento ou a carteira de identidade, e ver o nível de habilidade, o talento, o conhecimento, a expertise do candidato, além da sua idade. Essa questão desse etarismo, esse preconceito com a idade, ele é pior para as mulheres? Eu acho que ele é pior para as mulheres, mas não por conta da idade. Ele é pior para as mulheres, porque, de maneira geral, nós ainda temos, muito embora eu perceba uma diminuição lenta e gradual, ainda temos alguma resistência para absorver mulheres no mercado de trabalho, não para todas as funções, né? A gente sabe que para a professora nunca foi difícil acolher as mulheres, por exemplo, mas para outras profissões, como de liderança, ainda, ainda se tem uma resistência, por exemplo. Mas não consigo perceber, pelo menos na minha experiência, que haja uma conexão entre etarismo e preconceito em relação às mulheres no mercado de trabalho. É, até porque a gente há de convir que as mulheres estão entrando de uma maneira mais firme no mercado de trabalho há relativamente pouco tempo, né? Então, talvez isso também, quando a gente vai pesar o volume entre homens e mulheres, tenha o seu significado e realmente possa fazer diferença. Eu queria ouvir a tua opinião no seguinte, Marcelo. A gente tem, hoje, uma transformação enorme na questão das carreiras, né? Do perfil das carreiras. Novas carreiras, carreiras mais antigas que estão sendo completamente modificadas em função de toda a questão da tecnologia. A gente tem um volume grande de jovens entrando no mercado de trabalho e a gente tem essa questão da extensão, né? Da longevidade, pessoas vivendo muito mais. E, como você falou, uma pessoa, hoje, com 50, 60 anos, ela é, ainda, uma pessoa, em plena forma, pronta para o mercado de trabalho. Como lidar com essas questões? Eu tenho convicção que o caminho para as organizações lidarem com este tema é perceberem que há muitas vantagens em contar com pessoas de idade mais avançada. Pensamos juntos, nós, quem tende, tende a ser mais responsável, mais sério, mais compenetrado, conectado, vinculado ao seu trabalho. Um senhor, vamos pegar esse exemplo, ou uma senhora de 50 anos, ou um jovem de 18 anos. Esse jovem de 18 anos, ele mora com seu pai e com a sua mãe, e, se ele ficar desempregado, ele é sustentado pelo pai e a mãe. Como regra, né? Vamos falar da regra. E esse senhor de 50 anos, ele não só não é mais sustentado pelo seu pai e pela sua mãe, como ele sustenta os seus filhos. Então, aqui nós temos já uma vantagem. O fato das pessoas com idade mais avançada terem, por força das circunstâncias de vida, mais envolvimento, mais comprometimento. O que a gente percebe também é que a caminhada no mercado de trabalho, a carreira da pessoa, a jornada de trabalho ao longo da vida da pessoa, dá a ela aprendizados que um jovem, e aí pode ser um jovem de 25, 30 anos, porque ainda assim é um jovem, ainda não tem. Então, nós percebemos, ao montar equipes mais heterogêneas, que as pessoas mais velhas, vamos assim chamar, elas terminam sendo, muitas vezes, um fiel da balança, elas terminam contemporizando os conflitos, elas terminam sendo boas conselheiras, os mais jovens sentem a presença respeitosa dos mais velhos e tendem a ser, então, menos afoitos, menos intempestivos. E aí nós já temos duas, três vantagens, né? A heterogeneidade, a experiência e o fato da idade avançada dar mais, vamos dizer assim, comprometimento. Mas eu gostaria de sublinhar uma vantagem especial, que é a qualificação da equipe, a qualificação do time. Como eu já mencionei, eu tenho uma longa experiência em gestão de equipes para alta performance, como consultor de empresa, treinador comportamental. E já há muito tempo, desde 2005, alguns anúncios, nós, anúncios para recrutamento e seleção de pessoal, dependendo das circunstâncias, nós colocamos, pessoas com mais de 40 anos são bem-vindas. Ou pessoas com mais de 50 anos, depende das circunstâncias. Por que a gente faz esse anúncio? Porque muitas e muitas empresas não aceitam candidatos acima de 40 anos. Então, vamos raciocinar juntos. Se pouquíssimas empresas aceitam profissionais com idade mais avançada, aquelas empresas que se dispõem a receber, têm mais chances, e eu estou falando de estatística, de acharem bons profissionais. Porque não é crível, não é plausível nós imaginarmos que, pelo simples fato da pessoa fazer aniversário, ela perca a sua qualificação. Então, quando eu excluo profissionais mais velhos, eu não só estou excluindo profissionais mais velhos, provavelmente eu esteja excluindo alguns dos mais capacitados, dos mais experientes, dos mais hábeis. Então, se eu tivesse que dizer uma vantagem para as empresas, contratar profissionais com idade mais avançada, é bem simples. Qualifique a sua equipe com profissionais com idade mais avançada. E não é que eles tenham mais qualidade porque têm idade mais avançada, mas é que quando eu os excluo, eu excluo junto com eles alguns dos melhores profissionais. Então, só esta vantagem já bastaria, eu tenho certeza que muitos empresários que estão nos ouvindo já começam a cogitar essa possibilidade. Porque, veja bem, eu não estou dizendo contrato a priori profissionais acima de 50 anos. eu estou dizendo os incentivo a participar dos processos de recrutamento e seleção, submeta-os ao processo de recrutamento e seleção, sem olhar para a idade deles, e selecione-os apenas pela competência. Então, alguns serão contratados pela sua competência e outros não serão contratados. Mas não é por conta da sua idade que não serão contratados. Não serão contratados porque não oferecem os requisitos, as capacidades, as habilidades que a empresa exige. São muitas vantagens, muitas mesmo. Muitas vezes, nesses processos de contratação, a gente ouve o tempo todo colocando isso, a questão da criatividade, da impulsividade do jovem para novos processos, novos procedimentos, e muitas vezes, a pessoa de mais idade sendo mais arraigada ou mais resistente às mudanças. Como que você coloca isso na balança? A possibilidade de trazer novas ideias, de mudar procedimentos, de trazer mudanças, à questão também dessa bagagem toda, desse conhecimento, dessa experiência acumulada? Sabes que eu tenho sido muito chamado para falar sobre esse tema e muitas vezes, esse aspecto em especial é trazido. E o que eu tenho compartilhado nas minhas entrevistas é uma visão muito realista. Eu não sou um iludido, eu não sou bobo e tampouco inexperiente. É bem verdade que, na média, ou uma parcela significativa das pessoas com idade mais avançada tende a ir perdendo um pouco, vou chamar do vício, da empolgação, do entusiasmo, da motivação. Também é verdade que tende a ser mais conservador, menos aberto a novas tecnologias e, portanto, menos criativo. Mas vejam bem, eu disse, tende. Não é uma sentença absoluta e condenatória. Pessoas mais velhas são menos criativas. Não. Tende. Porque, muitas vezes, eu me defronto nos processos de juramento e seleção com jovens com alguma ou até com muita dificuldade em criar soluções, em resolver problemas, em pensar fora da caixa. Por outro lado, porque nos abrimos para profissionais com idade mais avançadas, me encontro, felizmente, com pessoas com mais de 50 anos, cheias de energia, cheia de vitalidade e com um pensamento muito fora da curva, com muita criatividade, com muita originalidade e com uma capacidade de solução muito acima da média. Então, resumindo a minha resposta, sim, é mais provável, mas não é obrigatório, não é sempre que pessoas com idade mais avançada não sejam criativas. Isto não é verdade. Nós temos que acolher as pessoas e submetê-las a um rigoroso processo de seleção. se o cargo demanda criatividade, eu tenho que fazer testes, experiências, observar a pessoa. De novo, me permitam insistir, mas isto não significa excluí-la tão somente por sua idade, sem permitir que ela nos mostre quem ela é de verdade. O que eu acho muito, assim, super interessante no conceito que você traz e que é um ponto de atenção fortíssimo para se ter é a questão dos estigmas que são criados, dos preconceitos que estão estabelecidos. Então, é tipo assim, agora a gente tem que contratar jovem porque jovem é criativo, a gente tem que contratar jovem porque o jovem ele é ele é má, ele não se prende às mudanças, e os idosos eles são pouco criativos, eles são arraigados, arraigados ao passado, eles são arraigados à experiência. O que você está dizendo é vamos sair dessa caixa, vamos dar oportunidade a todos, vamos comparar, vamos permitir nos processos seletivos olhar para todos esses aspectos e escolher com consistência, escolher pela competência e não ficar presos a uma idade específica. Perfeito. E você está falando e eu estou rindo, porque as empresas acham que os mais velhos não pensam fora da caixa, mas as empresas não estão pensando fora da caixa. Ao pesar, sim, não sei se eu consegui ser claro, é um absurdo. Sim, sim, sim. Eles põem um rótulo e eles é que estão apegados a conceitos, a métodos, a técnicas de seleção do século passado. Do século passado e atribuindo isso às pessoas. Sim, eu estou falando de não estigmatizar. Só isso. De não colocar um rótulo, de não ter preconceito. De não ter abertura para olhar o que você tem à sua frente. Gente, aqui no Conversa Pública, hoje, conversando com Marcelo Escalco, ele que é alguém que pensa fora da caixinha e ele está trazendo uma provocação grande para você, que é empresário, para você, que atua no mercado de trabalho para que você preste atenção nas pessoas mais idosas, com mais de 50 anos, para a sua bagagem, para que você possa perceber a preciosidade que é não excluir essas pessoas dos processos seletivos e do mercado de trabalho. Mas e aí? A tua visão e a tua opinião sobre experiência. Dessa vez, eu vou me fazer valer de uma frase de um dos meus grandes treinadores e eu estou falando de Anthony Robbins. Anthony Robbins tem uma frase que a mim encanta e é as crenças são um substituto muito pobre para as experiências. Uma crença é baseada em algo passado que foi vivido ou que não foi vivido. Uma crença é apenas um pensamento cristalizado que não se confronta com a realidade. E quando nós somos pautados, determinados, demasiadamente apegados a nossas crenças, nós nos fechamos para as experiências. E as experiências vão nos dando a realidade presente. Porque se por um lado uma crença um dia foi verdade, ela pode ter deixado de ser verdade. verdade. Então, o que a gente sugere para os nossos clientes gestores, líderes, ou para todos os nossos clientes de treinamento comportamental, que eles substituam as crenças pelas experiências. Não, não dá para deixar idosos participar do processo seletivo. Experimenta. Experimenta. E aqui tem um comercial que eu sempre brinco com me permitir, de uma cerveja que antigamente dizia assim, experimenta, experimenta, experimenta. Experimente, senhor empresário, uma vez, deixe participar e verá se faz sentido ou não o que eu estou dizendo. Mas não é só para gestores de desenvolvimento, é para todo mundo. Eu não consigo. Experimenta. Eu estava em viagem. Agora, na praia, vi um artista pintando o quadro, achei lindo, disse que eu nunca pintaria. Lá pelas tantas, eu disse para ele, quanto custa um quadro? Ele me disse, cem reais. Eu te pago cem reais para tu me ensinar a pintar um quadro. E eu pintei um quadro. Eu experimentei. e eu ajudei naquele momento dezenas de pessoas que vieram eu e quiseram pagar os mesmos cem reais para o artista para pintar um quadro. E todos disseram ao final, eu nunca imaginei que eu seria capaz. Mas foi uma experiência que mostrou a eles e a mim que a nossa crença estava equivocada. Marcel, e a gente está aqui caminhando para o final do nosso programa e eu queria fechar esse programa com a tua mensagem em cima disso que você acabou de dizer. Porque até agora a gente falou com o, digamos, com o empresário, a gente falou com o mercado de trabalho. Agora, eu queria que você deixasse uma mensagem para essa pessoa idosa que está aí plena, pronta para o mercado de trabalho e o que, como ela pode enfrentar esse mercado, até mesmo, muitas vezes, vencendo os seus medos e as suas crenças. Que bom que eu, tive esse espaço. Eu tenho dito nas minhas entrevistas que sim, as empresas, por um lado, estão equivocadas, mas, por outro lado, os trabalhadores também se apegam a essa justificativa para deixar de buscar aperfeiçoamento, novas práticas, conhecimento de novas tecnologias e autoconhecimento. Invista, resumidamente, em conhecimento e autoconhecimento e simplesmente faça o inverso que as empresas fazem. Se as empresas não se abrem para novos colaboradores, se abrem para todas as empresas possíveis. O que eu estou dizendo? Mande muitos e muitos currículos adotando uma postura altiva, entusiasmada, autoconfiante, convicta, dizendo ao futuro empregador, o selecionador, não se deixe enganar pela minha idade. Olha aqui o que eu tenho feito, olha aqui o que eu tenho realizado, olha aqui o que eu tenho estudado. eu estou cheio de vontade, apenas me ouça. Ou seja, acredite que é possível, porque isso vai influenciar no processo seletivo. Tem a questão do empregador, mas também tem a questão da pessoa, de se lançar, de usar e também sair de seu quadrado específico. Conversei com o Marcel Scalco, ele que é um especialista em treinamento e gestão de equipes de alta performance. E você pode segui-lo no Instagram, não pode, Marcel? Pode sim, será uma alegria recebê-los no meu Instagram, com conteúdo rico todo dia, Marcel, não é Marcelo, né? Então não tem O no final, porque geralmente as pessoas confundem. Scalco, começa com S, mudo, Scalco, C-K-O no final, Scalco. Arroba, Marcelo Scalco, estou lá à disposição para compartilhar tudo o que pode ajudar as pessoas a terem uma vida mais leve e realizadora. Muitíssimo, obrigada pela sua presença conosco, obrigada a você também, querido telespectador, e até a próxima.